A volta por cima não precisa de barulho, não precisa de aplausos, elogios ou reconhecimento, não precisa de vingança, rancor ou ressentimento, não precisa de ostentação, luxo ou dinheiro, não precisa de fama, poder ou sucesso. Precisa de coragem, persistência, determinação, precisa de perdão, paz e reconciliação, precisa de simplicidade, humildade e gratidão, precisa de amor, fé e esperança. A volta por cima é uma conquista pessoal, é um renascimento, uma transformação, uma evolução, é um silêncio que fala mais do que mil palavras. Transformação, uma evolução, é um silêncio que fala mais do que mil palavras, é uma luz que brilha mais do que mil estrelas.